O importante, gente, é que uma mulher é que teria sido assassina, isso mesmo, uma mulher conhecida como Índia. Vamos conferir. No local do crime, a polícia técnico-científica encontrou um cachimbo para o uso do crack e uma das balas. Os objetos estavam ao lado da vítima Igor Carvalho Rodrigues, morto com mais de cinco tiros enquanto dormia em uma rede. O proprietário da residência informou que essa pessoa veio, que seria uma mulher, acompanhada do suposto namorado. Enquanto o proprietário da casa deu entrada para essa mulher, no momento que ela estava fechando o portão, a coisa aconteceu muito rápido. Ela efetou os disparos, saiu da residência junto com o companheiro e fugiram. O crime teria sido presenciado pela mulher da vítima, que admitiu para a polícia ser usuário de droga e já ter sido presa por homicídio. Igor Carvalho também seria usuário. Outras três pessoas que também moravam na casa viram assassinato. Elas não quiseram gravar entrevista. A possível autora do crime seria uma mulher moradora de rua e tem um apelido de Índia. Ela teria sido reconhecida pelas testemunhas. A suspeita já teria sido presa pela polícia por uso de drogas. Segundo as testemunhas aí, eles afirmaram categoricamente que foi a Diana, a vulga Índia. A polícia acredita que a amostivação do crime esteja relacionada com o uso de drogas. Violência no setor Crimeia Leste, gente. Você acompanha imagens da rua onde aconteceu ali, o local do crime, né? No Crimeia Leste, uma casa onde cinco pessoas moravam, quatro pessoas testemunharam o crime. A mulher da vítima e outras três pessoas também. E a principal suspeita é a tal Índia, que é conhecida na região como usuária e traficante também. Teria encostado junto com o homem numa moto, realizado os disparos e depois fugiu. A polícia quer, inclusive, informações ali sobre o paradeiro da Índia. Se alguém tiver informações, entre em contato o mais rápido possível para poder ajudar a polícia a investigar e esclarecer esse caso. Pelo 197, o diz que denúncia da Polícia Civil. Um caso ali, realmente, do homem que foi assassinado, estava deitado na rede. Seria o usuário de drogas, estava deitado na rede, o que aponta a questão de acerto de contas, ou disputas, ou situações mal resolvidas, tudo isso. A polícia está investigando a partir de agora, né? Agora, vou falar uma coisa para você. É aquilo que eu sempre digo aqui. Infelizmente, hoje, quem está na chuva é para se molhar. Quem está no tráfico, quem está no ciclo de consumo também, mais cedo ou mais tarde, pode acontecer esse tipo de situação ali. É claro que ninguém torce para que isso aconteça, ninguém comemora morte de ninguém. Mas, é um relato social hoje, de que as pessoas que estão envolvidas com traficantes, ou, entre si ali, na situação de consumo, também estão morrendo, geralmente, muito novas. Antes dos 30, 35 anos, a pessoa já está pagando ali com a própria vida, em decorrência do uso exagerado da droga, mas, tendo mais tarde, o traficante manda matar mesmo. Por exemplo, 197 é o disco de denúncia da Polícia Civil para você colaborar com as investigações desse caso, gente. Lá no Crimela. E só lembrando, mais uma vez, que, também no final de semana, um traficante...